E aí, Piazada, tudo bem com vocês? Ó, tão passando aqui na frente agora Vamos entrar aqui na Na Marshalls A Marshalls Tem roupa de tudo quanto é que é marca, né? Sim É um... como é que a gente pode falar? É um outlet de roupa? Ah, na verdade é, vamos fazer uma propaganda A gente tá fazendo tanta propaganda Cara, é uma CEA, uma Marisa com marca boa Eu costumo falar assim É uma CEA, uma Marisa com marca boa Tem Adidas, tem Nike Tem tudo quanto é que é marca legal E vamos ver o que tem de bom Se tem umas ofertas legais Não tô desvalorizando essas lojas, entendeu? Mas é que é questão de qualidade de produto Não, qualidade de produto Beleza? Então vamos lá e vamos ver o que tem de bom Valeu Então tamo aqui, Piazada, dentro da loja Tamo aqui na Sessão de sapato Da Marshalls É, sessão de sapato, esporte Loja é bem grande, ó Mostra aí Ó, a Nikezera Vapor Era Quarenta dólares Tá dezenove e noventa e nove Pra quem joga campo Quem joga campo aí Como é que Você que entende melhor que eu Cara, eu entendo que você pode pagar Eu entendo que você pode pagar Uma Nikezera no Brasil Original Deve tá o quê? Uns trezentos, quatrocentos reais Na loja da Nike Não sei Depois eu vou pesquisar quanto que é E vou Vou pôr no vídeo Tem essa Pra quem não gosta Tem essa Outra Nike Esse aqui é pra campo também? É Só que não tem o preço Não, é diferente Essa não tem o preço Fica devendo o preço Não tem o preço Vamos ficar devendo o preço pra vocês Já vamos ver o que mais tem de bom aqui Aí pra quem tem um pé gigante Quer jogar futebol americano Quer jogar É pra jogar futebol americano Isso aí? Certeza Cara, é muito grande esse sapato Que tamanho que é? Sei lá Mas ó É tamanho 15 Tamanho 15 O meu é 7? 7,5? É O teu é 8 Tamanho é 8 Mas aqui é tamanho 15 Se for europeu Se for tamanho europeu Que a gente usa Que é o mesmo número É 49 49 Se a gente quiser É muito grande Mas ó 10 dólares Tá muito barato Ó Tem uma outra ó Night center trava e tal Ó Você pode trocar por as Dá pra trocar as travinhas Trava mais alta Trava mais baixa Você compra Mas tá muito caro pesado Tá 20 dólares 20 dólares É que não tem no meu tamanho né Porque essa no tamanho americano Seria Tamanho 16 16 também é grande Tamanho europeu Que é o que a gente usa É 50 Não O nosso é 2 menor que o europeu Se eu não me engano 2 menor que o europeu? 2 menor que o europeu É grande Chuteirinha adidas 16 pila Vamos ver o que mais tem Pra vocês não falarem Que só tem chuteira na loja Agora estamos aqui Na parte das roupas Ó Clearance Pijaminha da Tommy 12 pila calça Estilo pijama Pijama não tem que ser muito bonito Tem que ser confortável 12 dólares também Tipo com as flagzinhas da Tommy O que que é isso aqui? Under armor Calça de moletom 20 pila O que mais tem aqui? Calça jeans Era 19 15 pila Mas o preço dela Na loja Quando ela estava vendendo Era 68 Chegou aqui na Marshalls Por 19 E agora está 15 Bem legal o preço O que mais tem aqui? Leves Aqui ó Leves está 24,99 O que mais que a gente tem aqui? Eu quero um moletom pra mim Ó Tipo calça social 6 dólares 4 dólares Tipo um jeans Meio rasgado Ó 3 dólares 3 dólares O jeans Tá bom que tem um puta buracão aqui né? Deve ser por isso que está barato Cadê? Olha lá Gostei? Meio grande Meio grande 14 dólares Da NBA Puma Ó O preço dela Quando eu estava na loja Era 39 dólares 39 dólares Aqui na Marshalls está 14,90 14 dólares Puma Puma Aqui o Puma ali embaixo Tipo um moletom também 14 pila Quanto que era na loja da Puma? Hum Veste do 36 ao 38 Ó Era 40 na loja da Puma Não está focando Ó Calvin Klein Jaca de couro O preço está caro Está quanto? Está 100 dólares Não Está caro Não Esse aqui era o preço lá na Não tem outro preço Na Calvin Klein Vai ter o preço da Marshalls em algum lugar Não pode ser esse preço da Marshalls Pode sim Porque então tiraram o preço Alguém tirou o preço Mas não é 500 dólares Põe aí 250 Olha a camisetinha De que time que é isso aqui? Sei lá É da Harley Não é do time É do time É da Hawaii Hawaii Vamos ver o que mais tem de bom aqui Já falo com vocês pesado Olha que pesado Estamos nas blusas aqui agora Puma É tipo uma corta-vento Uma jaqueta assim Meio fina Olha lá R$29,99 Era R$60 Quando eu estava na loja da Puma Então está aqui Bem bonitinha Tem um moletom da fila aqui R$19,90 Camiseta da Nike Estava R$9,90 Notre Dame Irish Notre Dame Deve ser algum time também Não flagro muito R$29,90 Da Under Armour Adidas Aqui Vikings Esse Vikings aqui é NFL É um time de futebol Americano Eu acho que eles são lá de Vegas Eu não tenho certeza Mas bem legal a peita Timberland Não estou achando preço Leves Meio que imitando a bandeira da Califórnia Ali Quanto está leves? Está de graça Não tem preço? Não Nossa tudo sujo O moletom 14 pila E aí Piazana Achei esse moletomzinho Aqui Da Adidas Bem legal 24 pila Vou levar Está com o preço aqui até Era R$55 Está R$24 Agora aqui na marcha O outro preço está aqui atrás Não vai dar para ver Aqui É R$24,99 R$25 Vou levar Vou levar Vamos ver se eu acho mais alguma coisa Fala aí Piazana Então encerramos as nossas compras Estou aqui com todos os bagulhos que eu comprei Comprei a calça da NBA Que eu mostrei para vocês lá Comprei a camiseta do Shark San José Comprei aquele moletom da Adidas Comprei o tênis da Leves Tênis em couro Bem legal Gostei desse tênis 19 pila E É uma outra ideia Que nós temos aqui Que é começar a revender as coisas no ebay Meu cunhado comprou uma Baixinha de cabelo Desodorante Eu comprei a chuteirinha da Nike Por R$8,50 Pelo que a gente viu na internet Ela vale R$30 e pouco R$40 Quanto que nós vamos pôr? R$35 Mais ou menos Vamos tentar vender por uns R$35 Depois pagar as taxas do ebay Eu digo quanto que a gente ganhou na venda da chuteirinha Mas ó R$8,50 Então eu ia falar para vocês das tex Eu estou como comprovante aqui Aqui quando você vai comprar as coisas As tex não estão inclusas Vou fazer um vídeo falando sobre isso também Mas olha só Toda a minha compra deu R$72,47 E eu paguei R$9,25 E eu paguei R$9,25 De tex Eu paguei R$6,70 De taxa Beleza? Então Olha aqui R$72,00 R$6,00 e pouco Final ficou R$79,17 Beleza? Pesada É isso aí Marshalls é bem legal Então eu falo para vocês Que não vale a pena Comprar roupa para trazer Com certeza absoluta Porque aqui você acha mais legal E mais barato Do que no Brasil E não vai ficar enchendo a mala de vocês Beleza? Falou Até a próxima